Olá Ana Rodrigues, psicóloga clínica, obrigada por estares aqui connosco na ZemTalks4All do nosso festival mental já da edição de 2020, este projeto que estamos a fazer em streaming para podermos falar um bocadinho sobre, e é a primeira pergunta, como te estás a sentir? Bom dia Ana, antes que mais muito obrigada pelo convite, face ao que vivemos, eu diria que me estou a sentir consciente, muito consciente, eu acho que tenho feito assim vários pontos com outros momentos em que ganho muita consciência sobre que não estamos sós, muito consciente e apreensiva também, portanto eu diria que é um apreensivo, sinto-me apreensiva, só no consciente, se quisermos. Como psicóloga, aquilo que te faz sentir mais apreensiva, tu entendes como sendo algum pico, algum ponto de ansiedade, ou isto tem a ver com uma forma peculiar de olhar para toda esta situação que é totalmente nova? e quando não se sabe muito bem o que gerir, o que gerir, aquilo que nos pode ajudar são a transformação em sentimentos que nós próprios também não conhecemos, ou tu identificaste algum comportamento ou sentimento específico em ti que estivesse a reagir ao que está a acontecer? Sim, sim Ana, eu diria que a Montante e a Josante, enquanto cuidadora sua mãe, tinha um filho em Ravenna com data marcada de avião para cá e isso regressou felizmente com saúde a 28 de fevereiro, o meu filho estava em Ravenna e portanto Lombardia à esquerda em cima, Veneza também em cima, não é? Portanto, o mesmo mar, o Adriático, a primeira vítima foi em Veneza, depois o paciente zero foi no Lombardia e portanto, como devemos calcular, ali alguns a meio de fevereiro foi uma consciência brutal enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto cuidadora, não é? Informal, e depois enquanto cuidadora formal percebi que efetivamente precisava de ficar um bocadinho comigo e com as minhas coisas e portanto, enquanto cuidadora precisamos antes de mais nos sentir bem e sim, portanto, tive a consciência por mim da ansiedade de ter um filho meu no epicentro onde tudo estava a começar a acontecer na Europa e enquanto eu não o fui buscar ao aeroporto não o sosseguei, portanto, uma ansiedade experimentada talvez pela primeira vez na vida, sim. E depois enquanto cuidadora formal, a noção muito racial, muito concreta e aquilo que me ocorre agora de repente é como aos elefantes, não é? Quando as manadas de elefantes estão em perigo, conseguem fazer uma roda e proteger do meio os mais rigorosos, os que têm dificuldades, os mais pequeninos. E senti este duplo apelo e confesso que até para ser e continuar a ser aquilo que julgo ser uma cuidadora suficientemente boa, formal, recatai-me. E portanto, abundante e ajusante, senti esta consciência do mundo a mudar. Consciência do mundo a mudar é uma dualidade que tu estás aqui a falar porque está a mudar e por outro lado não sabemos se mudou assim tanto ou o que é que vai acontecer, porque estamos a falar do não sei e do suponhamos, essas coisas que as pessoas costumam dizer. E se, que nós gostamos tão pouco, não é? Pensas que a partir de agora, de uma maneira geral, as pessoas poderão ter entendido alguma coisa que tenha que ver com os seus comportamentos do para trás? Agora falando em termos não só psicológicos, mas também comportamentais, ou seja, dos seus dias a dia, do seu dia a dia, normalmente tão atarefado, tão focado apenas para o trabalho, para o dinheiro, para a competência, para aquilo que nos é exigido desde pequeninos, pelo menos da nossa geração, e até é para trás? Não sei de onde, até a quão trás isto pode ser, mas já há bastante tempo, que nós somos educados para seguir um determinado trilho. E quem está fora do trilho, não lhe corre bem, naturalmente, sobretudo em países do sul e em países onde outras coisas como a criatividade ou o tipo de coisas não é valorizado, nem vai ser nunca, acho que isto está no nosso ADN. Posto isto, o que é que te ocorre dizer? Olha, estava a ouvir-te e ainda que esteja, como eu te disse, me sinto apreensiva, mas conscientemente apreensiva, lembro-me que a primeira, e agora a ouvir-te, a primeira imagem que me vai foi ao Lourdes, ali nos princípios dos anos 90, ainda em casa dos meus pais, quando ali perto, eu não sei, talvez da meia-noite, o José Rodrigues dos Santos dizia, e temos aqui uma notícia de última hora, o ovo pérsico está a ser atacado, não é? Eu lembro-me de ter ficado preso ao ecrã e lembro-me de ter pensado, o mundo estava ali muito perto, estava em casa do meu pai, a linda pastora, quer dizer, o que estava a acontecer tão longe ainda sem imagem, e pensei, creio que terei tido este primeiro live de consciência, de como a coisa estava a mudar. Terias de choque? Sim, sim. Ou é palavra muito forte? Eu acho que o choque tive depois, nas Torres Gêmeas, lembro-me exatamente como, seguramente onde é que estávamos quando assistimos, aquilo já era indireto, não é? Era quase indireto. Estás a seguir uma linha cronológica muito interessante. Sim, olha, pronto, ocorreu-me agora, efetivamente, e sim, pronto, da primeira vez eu lembro-me de ter pensado, não estamos efetivamente sós, e estamos muito perto em uns dos outros, não é? O José Rodrigues dos Santos está a falar de uma coisa que é terrível, e não tinha, pronto, não tinha passado conscientemente por nada parecido. A Guerra da África era a coisa que eu ouvia, mas ninguém me viu, não é? Pronto, ninguém que tivesse histórias na primeira pessoa. Depois, nas Torres Gêmeas, aí eu achei que o mundo ia mudar. Isso, tivesse a esperança, confesso, tivesse a esperança que as pessoas tivessem a consciência de que aquilo que estava a acontecer em Nova Iorque também nos acontecesse aqui. Mudar num bom sentido, dizes tu, portanto, tivesse esperança, tivesse esperança. Sim, sempre, 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 sempre. E depois fui-me apercebendo, sim, é engraçado, esta linha cronológica, ao longo deste tempo, não é? Agora, quando isto tudo aconteceu, creio que primeiro terei paralisado pelas razões que há pouco mencionei, o meu filhote está por lá, em Itália, e depois confesso que me lembrava das Torres Gêmeas, já não tanto da Guerra do Algovo, que agora fui buscar ao início, e pensava, caramba, tive tanta esperança que as pessoas tivessem a consciência, que tivessem mudado, mas em bom rigor nestes 10 anos, o que eu vejo não veio ao encontro tanto da esperança que eu me lembro de ter sentido. Pronto, já passou essa fase, essa fase em que eu agora, nesta pandemia, estava um bocadinho descrente, numa fase em que eu, se haviam dúvidas, se se ponha máscara, se não se colocava a máscara, eu já colocava e dizia ao meu filho, coloca, e ele dizia, mamãe, por amor de Deus, mas a verdade é que ele chegou cá e 15 dias depois estavam 19 pessoas em Ravena já descritas como sempre portadoras de vivos, e portanto, eu lembro-me das pessoas comentarem num supermercado aqui no bairro onde vivo, o facto de eu estar de máscara, percebes, como se fosse uma coisa muito estranha, e eu pensava, caramba, mas o que é que eu estou a ver é que ninguém está a ver. Claro. Então, em contrapartida, há aqui outros testemunhos de outras pessoas que dizem que temos sido exemplares e que toda a gente se porta bem, que toda a gente tem encatado tudo e que toda a gente, que não é verdade, porque há imensos grupos que nós vemos, vemos, literalmente, que estão a fazer tudo menos isso, e têm acontecido episódios, inclusivamente, atestadores, no mínimo, de desrespeito àquilo que é aconselhado. Portanto, do teu ponto de vista, como psicóloga, pessoa que conhece e trata a mente das pessoas, ou que pelo menos ajuda a fazê-lo e tenta e dá-lo ser um melhor, de uma forma profissional, o que é que tu dirias que se passa com estes desequilíbrios, quando estamos a falar de uma coisa que tem a ver com os humanos em geral, com uma situação de perigo, com uma situação de estresse, com uma situação que é prejudicial, nós, como os animais, aquilo tudo que nós já estudámos também, reagimos, portanto, devemos reagir para nos proteger. Como é que tu… é uma pergunta que é um bocadinho complicada, mas como é que tu explicas que as pessoas façam exatamente o contrário? Pois, talvez não saiba explicar, mas sim, era suposto que termos acionado o medo e no medo as defesas, não é? Exato. E as defesas são uma proteção e, de facto, é verdade, é como se alguns grupos de pessoas ainda se expusessem mais e mais, expusessem os outros. Portanto, eu talvez não saiba responder-te, mas ficarei a pensar nisso, mas vem-me à atenção novamente da palavra consciência, de uma falta de consciência muito grande, não é? Que era a mesma que falavas há pouco, quando referias a Guilherme do Golf e quando referias a Estorregem. Sim, sim. Passamos a falar de ego, aqui, eventualmente? Eventualmente, sim. A ausência de um ego suficientemente sustentado, não é? Para fazer frente a estas adversidades que a vida nos traz. Que parece um paradoxo, de facto, não é? Mas parece. Pois temos acionado o medo e o medo corta ali as ligações. E a proteção e o cuidar dos outros, como referiste à palavra. Ora bem. Ora bem. Ora, se isso não acontece, então, o que é que será? O ego barracêntrico. Sim, sim. Sim, fica aqui no ar. Não sei responder, mas fica aqui no ar porque, de facto, é qualquer coisa que vale a pena que nós pensemos. Vale a pena, efetivamente, que pensemos e que amadureçamos para que, lá está, quando temos esta função de poder ajudar a iluminar as soluções dentro de cada um, não é? Que nos procura. Sim, é qualquer coisa que, olha, eu tenho que trabalhar e tenho que pensar porque seguramente vou precisar, na minha prática clínica, de saber responder ou, como é, ter algumas hipóteses para essa tua questão. Ainda são bastantes. Claro que também há todos os outros. Calma, não estamos a dizer que estamos a tomar o todo pela parte, não é? Isto é uma parte. Há muita gente, caramba, muita que ajudou, muita que acatou. Ou muita que esteve presente, muita que, muita, quem se deve um enorme aplauso, mas realmente houve muitos também que foi exatamente o oposto. Isto é estranho. Isto se calhar passa para o foro antropológico, talvez, ou sociológico, ou outra coisa qualquer. Sim, há de ser estudado. Sim, há de ser estudado, com certeza. Há de ser estudado, com certeza. Vale a pena porque sente tanta gente, e estes poucos, mesmo que sejam menos, vamos supor e acreditar que sim, que são a melhoria, na verdade podem causar o desastre, serem eles a causar o desastre, o contaminar e a destruir o que todos os outros, com tanto esforço, tentaram construir e fazer. Sim, sim. Ao longo do teu olhar em relação a, não só estes comportamentos, da população em geral, qual é a tua opinião em relação àqueles que são os mais velhos e que nos foi dito, pelo menos pelas notícias, que não se pode ver a toda hora, mas com alguma coisa nós vemos, a resistência da população, e não só em Portugal, em termos gerais, ter sido tão maior no grupo etário que é mais fragilizado, que era aconselhado ficar em casa e foram os que mais tarde quiseram acatar isso. O que tu pensas como profissional terá causado esta reação de, não, isto não é comigo, que foi atribuída à geração dos mais velhos? Os mais velhos já passaram por outras crises valentes, não é? Alguns deles passaram pela guerra, passaram eventualmente pela gripe espanhola, não sei, ou tiveram passado, mas se tiveram, podem ter tido aqui egos diretos, provavelmente por isso, provavelmente por sentirem lá estar uma certa ausência de consciência, se quiser, sobre o tempo atual, não é? Que se passaram por uma série de outras crises, talvez passassem por esta também, parece uma coisa muito básica, mas efetivamente dos testemunhos que tenho ouvido, parece-me que é por aqui, parece-me que é por aqui, há pouco tempo uma senhora com quase 90 anos perdeu o marido, pronto, muito perto de mim e, portanto, eu tenho de estar em contacto com ela, e ela me era altamente resiliente, que perdeu agora o marido, o companheiro de uma visa com 90 anos, ela tem 80 e pouco, e ela falava precisamente do companheirismo com aquele homem ao longo do tempo e do qual eles passaram por tanta coisa, nomeadamente estavam a passar por esta pandemia e ela achava que estava suficientemente robusta, tanto a relação com a estar em casa confinados, porque tanto um quanto o outro eram autónomos, o senhor também era autónomo, e de alguma forma ela confirmou um bocadinho aquilo que eu tenho de sentido do colegio, é que essas pessoas com mais idade têm efetivamente este legado de proteção porque têm na sua história vivido várias outras crises. Depois aqui novamente esta coisa de que esta é só mais uma, pode ter sido o primeiro impacto, esta é só mais uma e portanto… Minimizaram. Sim, eu vivo num bairro que vou à janela e é um bairro de Lisboa que tem uma população idosa ainda bastante significativa, o grosso das pessoas, a verdade é que vêm à rua engraçado mais as senhoras põem a máscara do que os senhores, por qualquer razão, isto é uma estatística, vista da minha janela também, e alguns deles não usam máscara nenhuma… Pensas que será por isso pela vivência ou será pelo abandono ou… Pela desistência, pela desistência. Talvez. Eu não tenho sentido tanto isso. Bem, é bem. Aqui, aqui, está bem, da janela da minha alma se quiseres, não tenho sentido isso. Mas não quer dizer que sim, o que estás a dizer faz sentido. Essas pessoas, se calhar eu também não as vejo agora, não é? É certo, estás-me a dizer isso e quando ia às compras via outras caras maiores que agora não as tenho visto, é um facto. Mas eu quero acreditar na minha esperança no outro, que tenham alguém que cuida delas e, portanto, não tenham que vir à rua. Se calhar é uma ideia muito romantizada. Olha, eu também não tinha nem pensado nisso, agora que me estás a fazer pensar. Mas o grosso dos outros casais e das pessoas sozinhas é isto que eu vejo, sabes? Vejo que quando abro a janela de manhã, sim, vejo mais idosos na rua. Quando eu própria vou às compras, quando assim tenho que ser, vejo menos. É um facto, tenho estado atenta. Ao respeito também, nomeadamente aqui nos permercados de bairro, de darem prioridade às pessoas maiores, que eu acho que é assim que tem que ser. Mas sim, algumas delas com olhares de quem já viveu o mundo. Se calhar serão um misto de ambas as coisas. Eventualmente, o que é que irá na cabeça deles? Ana, fazeste a cronológica do passado, de uns pontos aos outros que te fizeram sentido, do presente. Como estás a falar agora, viste da tua janela e do teu entendimento como profissional, o que é que tu poderás dizer se tivesse a bola de cristal agora? futuro. Mudança de comportamentos? Não. Aprendemos? Não. Mudanças? Não. Saúde mental? Sim, sim, sim. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar que sim, que esta faita talvez seja a terceira vez na minha cronologia, agora feita contigo. Talvez seja agora. Talvez seja agora, até porque isto vai ser muito importante para as gerações. Eu tenho cá um jovem adulto e um adolescente em casa. Vai ser muito importante. Eu sinto que isto vai ser muito importante para eles. E sim, quero muito acreditar que vai haver uma alteração de comportamento. Ok? Portanto, tenho muito a esperança de ter a esperança que tive quando aconteceu o 11 de Setembro, em que eu achei que íamos ficar muito mais humanizados e muito mais conscientes de que o que fazemos aqui pode estar a ter reflexo ali e vice-versa. Obviamente. Mas tu tens a sensação que isto não é ensinado na escola e não é ensinado e não se vê nas televisões e não está em lado nenhum. Onde é que eles vão aprender isso? Em casa. Em casa. E portanto, eu espero que esta geração de cuidadores, agora estou a falar sempre da palavra cuidador, da geração em que tenho efetivamente filhos aqui a cargo e que tenho essa possibilidade, tal como o trabalho que foi feito até agora, como é óbvio, não é? Há uma base que tem de ter sido feita até agora. Em casa. Faz parte. Digo sempre isto, em relação, por exemplo, e gosto-me a lembrar da educação sexual, ela tem de começar em casa, quer queira mas quer não, com os credos de quem presta essa educação de berço, não é? Depois pode e deve ser aberta, pode ser reconstruída a partir daí. E é seguramente, pois a experiência de cada um ninguém pode ter por outra pessoa. Exatamente. E portanto, é em casa, Ana. Julgo que é em casa e tenho muita fé nesta geração, tenho muita fé nos meus filhos filhos e no qual eles ao vivenciarem o impacto que está a ter nos avós que ainda têm paternos na casa dos 80, não é? E o cuidado que eles estão a ter e o amor que eles estão a ter. Portanto, eu sinto-me muito orgulhosa por isso, eu estou a vir-lhe aqui. Portanto, muitas outras casas também o sintam, não é? E sim, tenho essa esperança na alteração de comportamentos. E no que diz respeito à saúde mental, pronto, talvez agora a saúde mental seja levada um bocadinho mais a sério, se me permites. Já era altura? Já era altura, já era altura, pronto, eu conheci precisamente a Paula no encontro onde se falava que era o direito para a saúde mental das pessoas com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento. Ainda hoje o setor social vive de costas para o setor da saúde e em concreto para a saúde mental e, portanto, espero muito, quero muito, desejo muito que isso comece a acontecer. Mas isso são coisas como, estes conceitos estão muito confundidos ainda, muito, e já agora, quando estamos a falar aqui da Paula, estamos a falar da Dra. Paula Domingos, do Programa Nacional de Saúde Mental da DGS, que faz um trabalho absolutamente de excelência em que, de facto, bem vemos a dificuldade e a dificuldade extrema em como se consegue fazer passinho a passinho para conseguir que a saúde mental tenha, de facto, o papel que tem que ter, como já existe em tantos países. Ana, para finalizar e agradecendo a conversa que tivemos, que foi interessante, fizemos aqui uma cronologia que não estava à espera e vamos acreditar que, de facto, isto tudo muda o comportamento dos humanos entre nós e também em relação ao que é o exterior ou ao humano, porque o humano tem pouco pensado no que é para além dele, tem pouco pensado no que é o planeta onde está, as outras espécies, tudo resto, quer dizer, nós vivemos muito virados só para nós próprios e, enquanto isto não mudar, nada vai mudar, vamos passar para a área cultural. O que é que tens estado a ver? O que é que sugeres que vejamos? O que é que sugeres que possamos ouvir? O que é que estás a ver na televisão ou por simplesmente apagas tudo? O que é que tu sugeres? Ok. Ok. Fazendo aponte, e até tenho aqui o apontamento porque o nome é difícil, fazendo aponte exatamente com o que disseste novamente da consciência do planeta, não é? E de que somos seres vivos dentro de um outro ser vivo, de onde há que ter esta consciência e pensarmos, efetivamente, que estamos todos juntos e que influenciamos. Olha, agora um bocadinho depois ao que perguntavas, eu deixei de ver televisão, eu já não vejo muita televisão, mas deixei de ver televisão a determinada altura quando fomos bombardeados por uma série de coisas em que se viam as conferências de imprensa de manhã, mas eu depois percebi que haviam ali muitas contradições e, portanto, passei a utilizar só um pedacinho do final do dia numa televisão específica para ouvir o resumo das pessoas que eu sinto e confio que me saberiam dar esse resumo. E numa dessas vezes fiquei aberta, fiquei no canal, neste caso na RTP2, e vi uma coisa que me tranquilizou tanto e descobri alguém que me tranquilizou tanto e que sim, que pelo teu desafio me fez sentido trazer. Tratava-se de um documentário, do naturalista que tu vai desconhecer, mas eu confesso que não conheci, em inglês, chamado David Eitenberg, não sei se é assim que se chama. Claro, sim, sim, sim. Claro que sabes, pronto, claro que sabes. Eu confesso que não conhecia, imagina o que eu andava a perder, confesso e, portanto, agradeço imenso esta oportunidade. E vi, efetivamente, um documentário sobre a grande barreira do coral do nordeste australiano e apaixonei-me pelo senhor. Apaixonei-me porque adormar também. Fiquei presa e estou-me a arrepiar porque naquele fim do dia, à noite, não é? Eu fui inválida por uma paz e eu fui a procurar este senhor. E na Netflix temos algo que eles mesmo dizem e eu subscrevo, que é relaxante, cativante e inspirador, que é o nosso planeta. Precisamente pela voz deste grande homem, que eu agora estive a ver quem era e eu não conhecia. Portanto, a primeira grande partilha é que eu espero que outras pessoas que não conheçam vão ver. Excelentes, excelentes. Depois, aproveitei, olha, aproveitei relativamente à leitura. Creio que, tal como o grosso das pessoas com quem eu vou falando, a nossa capacidade de retirar agora informação, como estamos muito presos ao real e a fazer frente ao real, penso eu, estou com alguma dificuldade em ler grandes coisas. E, portanto, a primeira coisa, já percebi que também é normal aqui neste teu, aqui e agora com estas convidados, apeteceu-me ir rever Hermanness e os contos do amor, de amor. E a história do amor de uma senhora americana, que me foi oferecido há 10 anos, também numa fase muito peculiar da minha vida e onde eu passei por uma crise pessoal, pronto, que me ensinou bastante e que ainda hoje nem é. Pronto, confesso que dos contos de amor permanece, penso que é um livro muito interessante para quem goste do género. Aqui a senhora Nicole Carlson é uma mulher mais nova, há um filme que depois fizeram que eu confesso que não faz o jus àquilo que eu senti quando li a história do amor, mas também na minha vivência. O que é que ando a ler agora? E isto porque, efetivamente, sinto que não tenho grande capacidade para grandes romances. Não tenho capacidade para grandes romances. Sim, sim. Então, o que é que? Então, olha, Hermanness um conto. Oh, Hermanness. A ansiedarte, sim. Pronto. Depois descobri o Valter, o Romain, os contos do Valter e, portanto, li os livros e são deliciosos porque são simples. E depois uma mulher, a Clarice Lispector, também os contos, também os contos. E, então, não sou, são, é alguém com quem eu me identifico muito e, nesta altura, fui buscar os contos porque os contos são mais leves. E, portanto, era o que deixaria. Na minha mesa de cabeceira, efetivamente, não é costume ver muitos livros, eu escolho um, mas, neste momento, tenho vários contos. Tens vários, sim, pode ser. Até tenho Miguel Esteves Cardoso, sim, até tenho as crónicas do Miguel Esteves Cardoso, que me lembro que esperava ansiosamente pela Cidade do Independente e pelas coisas que eu escrevia. E, agora, tinha aí um livro que me ofereceram há uns anos e que não tinha aberto e fui abrir. Está muita gente a voltar ao baú, a ir aos baús buscar coisas, é que tem mudado isto. Então, é para finalizar, diz-nos a tua sugestão de música. O que é que tu sugerias que ouvíssemos hoje? Olha, querida, a música, tal como os perfumes, é uma coisa muito pessoal. É. Eu posso só falar de mim. Exato. Eu gosto muito jazz. É do que estamos a falar. Gosto muito jazz e blues. Confesso que é o que tenho ouvido mais. Ainda não consegui voltar a ouvir outra. Isto também dá conta, ainda, do meu estado apreensivo, consciente. Ainda não consigo ouvir outra. Mas jazz é o que eu ouço mais. E oiço bossa nova. Talvez oiça mais bossa nova nesta fase do que efetivamente jazz. Ok. Olha, obrigadíssima pela conversa. Obrigadíssima pela perspectiva que nos deste tão global em relação a tudo isto. Fica bem, fica segura e até breve. Obrigada. 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 Em Tox for All. Beijo e pronto. Fica bem. Obrigada. Obrigada.